Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Este ano, o SEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. Bom dia, professora. Primeiro, é um prazer tê-la aqui conosco, ter aceitado o nosso convite, a sua generosidade de estar aqui conosco e de nos contar um pouco da sua trajetória. Esse é um projeto que nós estamos realizando em parceria com o Decanato de Extensão, que é a reconstrução da história do SEAD na UNB, nos mais de 30 anos de SEAD. E a história do SEAD durante esse período, que o SEAD passou por vários momentos, um período muito concentrado na oferta de cursos, depois em parcerias externas, e agora, durante a pandemia, é um novo SEAD que ressurgiu diante de demandas internas e demandas externas, e muito por conta também da pandemia e do próprio avanço tecnológico que a gente tem vivido, dessas condições que todos nós temos passado. E nós temos vivido muitas mudanças aqui no SEAD. E você, como você foi uma gestora do Centro de Educação à Distância, da UNB, nós queríamos resgatar essa memória e entender como foi esse período, né? Nós estamos fazendo gravação com vários gestores para reconstruir esse percurso histórico. Então, professora, me conta um pouquinho qual foi o seu período de gestão no SEAD e como era nesse período, quais que eram os objetivos do SEAD nessa época, quais que eram os principais projetos, o que que vocês realizaram nesse período? O que que nós, o UNB, né? Bom dia, Lívia. É um prazer estar aqui e participar, como sempre, de eventos da UNB. Eu sou o UNB, uma professora aposentada, mas continuo com o sentimento de que sou o UNB e ainda trabalho com a educação à distância atualmente no curso Reabilita da Faculdade de Arquitetura, que será a 12ª edição agora, começando em março. E, mas aí depois, só para dizer que eu continuo firme e forte na educação à distância, minha UNB, e o Reabilita é realmente um curso de muito sucesso pela Faculdade de Arquitetura. Eu gostaria de situar, eu fiquei no SEAD, em 1994, eu fui diretora eleita da Faculdade de Educação. E depois, quando eu terminou esse período, em março de 1995, eu entrei como diretora, fui nomeada diretora do SEAD, e na época o reitor era o Todorov. E tem até um documento, naquela época se chamava ofício, e a nomeação se dava por um ofício. Eu posso até resgatar o número do ofício, eu consegui o número, mas não está na internet, os documentos da universidade. Bom, quando eu entrei, a primeira coisa, quando você entra na gestão, que foi de curto período, foi de, como eu disse, de março de 1995 a julho de 1996. Então, esse foi o período como diretora do SEAD, mas não foi minha primeira experiência também com a educação à distância na UNB. Eu não sei se você conhece, Lívia, ou se tem esse registro, houve uma comissão no decanato de ensino de graduação. Antes disso, eu acredito que a decana era Isolda, e houve uma comissão para pensar a educação à distância na UNB. E eu fiz parte dessa comissão, para pensar a educação à distância na UNB, na graduação à distância, de como introduzir. Quando eu cheguei no SEAD, então eu já tinha vivência de educação à distância, no sentido de vivência mesmo de discussões, de interesse, na verdade, pela educação à distância. E a primeira coisa que eu fiz como diretora do SEAD, e como uma pessoa que chega, é tentar entender o que está acontecendo, o que é valorizado, como se dá a dinâmica lá dentro. E eu pude perceber que o SEAD, naquela época, era ainda... Eu acho assim, que a educação à distância no Brasil, ela teve algumas gerações. A primeira, eu me lembro, você era muito jovem, nem teria nascido ainda no Brasil, se falava ensino por correspondência. E eu me lembro que existia o Instituto Universal Brasileiro, Instituto Universal Brasileiro, e que tinha um ensino por correspondência, e as propagandas de curso de culinária, de corte e costura, e aí vai cursos técnicos. E era muito baseado, baseado em ofertas de curso. Depois, a gente mudou um pouco, ficou a ênfase na tecnologia educacional. E havia muito essa questão de destaque das tecnologias educacionais. A própria Faculdade de Educação tinha uma habilitação, a primeira habilitação no Brasil, em tecnologia educacional. Dentro, no curso de pedagogia, existia essa possibilidade das tecnologias educacionais. Eu entrei no MTC, Médicos e Tecnos, existia um grupo, e eu entrei em 82, e fui ser professora de ensino programado, era uma tecnologia, ensino programado, e, deixa eu lembrar o título da disciplina, ensino, eu acho que era só ensino programado mesmo. E eu fui professora de ensino programado, que era uma tecnologia de ensino, e modelos de ensino, acho que era assim, sem programado, em 82. Bom, e aí, eu vi, eu pude sentir que o que tinha na dinâmica do CEAD naquela época era uma dinâmica de pensar tecnologia, pensar em oferta de curso. Me lembro que um curso, assim, forte na época, se chamava o Microcomputador Sem Mistério. E esse curso era muito divulgado, era via um disquete, né? Isso, era a grande inovação, o Microcomputador Sem Mistério. Claro, não tinha, era uma evolução, o uso de computadores era uma evolução em relação àqueles ensinos por correspondência que o CEAD tinha. Eu acho que a chegada do CEAD na UNB é muito forte em termos de inovação, mas muito forte na cultura de tecnologia educacional. Curso, oferta de cursos, vamos ver as tutorias, né? E eu senti que isso não era o suficiente. Havia, inclusive, a supervisão de tutoria, né? E a gente ficava nisso, de oferta de cursos e prestar atenção a tutores, oferecer tutores. E na minha cabeça, embora eu entendesse que ali era cultura, mais precisava evoluir. Junto disso, também começaram as primeiras discussões sobre a Universidade Aberta do Brasil. E em 2006, houve o primeiro curso da Universidade Aberta do Brasil, que foi um curso coordenado pelo professor Matias na Faculdade de Administração. Foi o primeiro curso pela UAB. Bom, então você diz, e quais foram as realizações? Eu diria que as realizações foram, sim, entender o que estava acontecendo e começar a tentar discutir a cultura vigente, no sentido de que não é só oferta de curso. E, assim, o garantia tutoria, eu precisava ter uma discussão de aprendizagem. Finalmente, o que é educação à distância? Aliás, hoje, eu até proporia mudança do CIGA, do CEAB, com o mesmo nome, Centro de Educação à Distância, mais Centro de Educação e Aprendizagem à Distância. Eu aproveitaria esse ar para reforçar a questão de aprendizagem. é tanto que quando na próxima quando eu saí do CEAB, eu fui ser coordenadora de educação à distância do CEP, Centro de Excelência em Turismo, e lá no CEP a gente começou a pensar em opções também para a educação à distância. Mas, voltando para a questão da aprendizagem, a minha grande preocupação era justamente sentar e entender como é que se dá esse processo de educação à distância na perspectiva do aluno que aprende. E eu acho que por isso que eu estou propondo que o CEAB deveria ser Centro de Educação à Distância de Educação e Aprendizagem à Distância. O foco na aprendizagem não que a aprendizagem não esteja dentro da educação, mas o foco à distância é sim como que se aprende à distância. ter mais para a frente. Então, resumindo, nesse período, o que foi importante, eu vou resumir em três coisas que é o seu interesse na entrevista, é entender como é, qual é, o que que se valorizava, o que que se fazia e foi que eu pesquis qual era o entendimento da cultura do CEAB naquela época. As pessoas que construí fizeram o CEAB. Então, número um, eu tive realmente um grande reconhecimento da história do CEAB até então, mas eu percebi a necessidade de evolução do pensamento e da prática. Então, a necessidade da evolução do pensamento e da prática tinha a ver que eu acho que o estudante à distância, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser, entender que não é do mesmo jeito que ele vinha, a prática dele como aluno é uma prática diferenciada e ele não pode usar, sem as sobras de técnico. ele tem que se planejar para poder estudar à distância, planejar, criar estratégias de aprendizagem. E esse entendimento é difícil, muito difícil de ser entendido. Então, eu diria que sim, era preciso mudar a ideia de tecnologias pela tecnologia e apenas oferta de curso. Então, basicamente, e aí, eu, mais para frente, poderia, se for do seu interesse, dizer como evoluiu isso em outras práticas na UMB. esse seria o resumo. Professora, é exatamente essa questão, a próxima questão a gente vai justamente abordar isso, você falou de um momento da história extremamente importante e aí nós avançamos bastante e eu queria entender como você vê, como você acompanha, como você enxerga o CEA de hoje e quais são as mudanças que você percebe entre a época que você foi gestora e hoje vai tocar nisso que você está acabando de me colocar. Sim, depois, eu continuei no CEA de mesmo, eu tinha uma preocupação grande porque havia, na época que eu estava no CEA, havia aquela, como eu falei, aquela influência da tecnologia educacional pela, quase que pela tecnologia, como foi o microcomputador sem mistério, hoje até a gente mais ou menos pode ir, todo mundo já não tem nem mistério, porque depois da entrada das redes, da internet, tudo. Bom, aí, mas me preocupava, a gente tinha seleção de tutores e durante um tempo, eu acho que até antes de eu ser diretora, eu tinha um pouco a supervisão de tutores e a supervisão de tutores, na verdade, a supervisão de tutores foi um pouco depois, agora estou me lembrando quando a gente fez uma experiência com o SESI nacional, que foi uma experiência do CEA, E aí eu já não era mais a diretora, mas eu participei porque eu já era coordenadora pedagógica. Aí, no SESI, o curso era formação de formadores para educação de jovens e adultos e a gente selecionava tutores e eu comecei a perceber que não bastava o tutor individualmente saber ou relatar o que estava acontecendo com a sua turma, o que era importante era entender a aprendizagem do ponto de vista de quem aprende, ou seja, a experiência de estudar a distância do ponto de vista de quem aprende. E, então, ou seja, eu já estava também já depois na coordenação pedagógica do CEAB e, para mim, ficar na coordenação ou estar na coordenação pedagógica é entender o aprender a aprender do aluno. É tanto que eu cheguei a escrever um módulo que havia antes assim, guia para tutoria, mas não era guia para tutoria, era exatamente entender a partir das manifestações dos alunos, dos comentários dos alunos, entender as dificuldades, entender como se pode ajudar, porque a aprendizagem não é, existe uma mediação do módulo ou do curso, de cada parte de um curso, existe a mediação, sim, mas existe a vida. Eu acho que esse entendimento de que aprendizagem se dá num contexto e que os contextos são diferentes, por exemplo, no Acre, nós aprendemos bastante com a experiência do Acre, que nós fizemos pedagogia em 13 municípios e formamos 3.500 professores na pedagogia. E, Lívia, até hoje eu mantenho contato, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, com ex-professores. Eu continuo no contato de vida, de profissão com esses ex-alunos. Por exemplo, tem uma ex-aluna que adotou uma criança, a criança já entrou na pré-escola, então eu estou acompanhando esse movimento, Maritela é professora da Universidade do Acre, então é a vida, é a vida dos aprendizes e mostrar que um curso à distância não é para usar sobra de tempo, mas é para integrar na vida e por isso precisa de estratégia de aprendizagem à distância. E aí eu insisto de que não dá mais para o CEA de ser centro de educação à distância, mas é para ser sugestão, centro de educação e aprendizagem à distância. que isso aí já chama para outra perspectiva, outra perspectiva, outra visão, eu diria. Bom, então nessa visão, eu como coordenadora do CEA, comecei a prestar atenção, coordenadora pedagógica, eu comecei a prestar atenção no... perguntava aos tutores, o que você achou? o que a pessoa teve dificuldade? O que é? Bom, e aí quando a gente abriu o CEA junto, o CEA tem uma plataforma proposta à distância chamada AVA, que era um curso de pedagogia. E essa plataforma a gente tinha muitos e muitos dados de alunos, né? Eu tenho alguns comentários de alunos que eu posso passar para você depois, só para você entender mais profundamente o que é que eu estou falando, onde eu li um artigo que eu escrevi, tem citações e citações, aí o que aconteceu na história da educação à distância? Mudou a direção da faculdade de educação, e não era mais eu, inclusive, era o outro, e o que aconteceu? a faculdade de educação fez seu próprio curso à distância e isso aí se doava, porque antes a gente fazia junto, mas depois não, tem até um projeto pedagógico do curso de pedagogia à distância da faculdade de educação, e então nós perdemos historicamente, na medida em que se acabou o AVA, acabou todos os registros também, e isso, eu tinha uma professora que trabalhava com a gente no SET, a professora Clélia, que era da história, e a Clélia insistia muito nessa questão do registro para a história, que é o que vocês estão fazendo agora, que é muito importante, né? Então, só que você tenha ideia de contextos, no Acre, tinha, a gente tem junto com a Secretaria de Educação, a Secretaria era excelente nisso, na perspectiva proativa de formação, tinha municípios que, para mandar o computador para os alunos acompanharem o curso, precisava ter a enchente do rio, se o rio tivesse seco, não dava para navegar, não dava para navegar, não se chegava lá no computador. Isso é outro contexto, é outra situação. Então, a gente precisa entender o aluno, aquilo que eu estava dizendo, não se faz educação à distância e sobra de tempo. Então, quando, aí, o Bernardo já era o diretor do SEAD, e existe uma proposta de um curso com a Espanha, e já com todo o material, eu era coordenadora pedagógica, analisei parte do material e falei, gente, não dá para usar, não dá para usar, a gente precisa de um módulo diferente e é um módulo sobre o aprender, sobre o aprender na educação à distância, de chegar essa mensagem para o aluno se organizar à distância, se organizar para aprender, né? E eu sempre dizia que o segredo da educação à distância é estar perto. O aluno tem que sentir que nós estamos perto e pode parecer contraditório, mas não é. É exatamente isso que funciona. É estar perto, o aluno se sentir motivado, se sentir acolhido, não a partir do que a gente acha que motiva, mas a partir do dia a dia dele, do que ele faz. Ele não tem duas histórias, uma história do curso e a história da vida. Vida e aprendizagem estão conectados, são parte de um mesmo todo. E, portanto, se eu sou uma coordenadora pedagógica ou se eu sou um doutor, eu preciso entender esse contexto. E cada contexto é diferenciado, cada momento são diferenciados. Então, eu escrevi lá para o Acre um módulo que se chamou Nas trilhas de aprendizagem, de aprendizagem, dois pontos, diálogo com quem estuda distância. E por que trilhas e não trilhos? Porque o trilho tem onde começar e onde terminar. Tem destino de saída e destino de chegada. E os caminhos são os mesmos. Trilha não. Trilha você pode ir construindo, você pode ir fazendo o seu caminho. e então eu coloquei também o que eu chamei de carta de navegação. O que que era? Na carta de navegação do Américo Espúrcio, houve um motim a bordo. Só que no motim a bordo, ele era o único que tinha carta de navegação. Aí essa carta de navegação acabou o motim. Porque eram várias embarcações e a carta de navegação ele disse, eu que tenho a carta de navegação. Se a gente não seguir, vamos nos perder nesse oceano. e aí eu usei essa imagem para os alunos, cada um construir sua carta de navegação no percurso da sua aprendizagem. E aí muita gente falou, nossa, mas isso é muito importante, trilhas de aprendizagem. É tanto que o módulo ficou conhecido trilhas. também no curso também a UNB, a história houve um curso importante no Instituto de Artes, coordenado pela Sheila, na administração OAB Sheila Campello, que foi o Instituto de Artes. Houve o SESI, de formação de formadores. para a área de turismo no SEP, que aí eu já era diretora no SEP. E o curso que eu sei porque eu participei desde a primeira turma e agora nós vamos para a décima quarta do Reabilitação Ambiental da Faculdade de Arquitetura, coordenada pela professora Marta. E para esse curso eu também escrevi Aprender, Aprender na Educação à Distância. Para mim era muito clara e naquela época que eu fui diretora ninguém achava muito claro também, provavelmente eu também não coloquei muito claro porque eu fui percebendo, eu fui percebendo, mas a cultura não era por aí, a cultura entrava no módulo e acabou. Nós estamos oferecendo um curso e vamos entrar no curso. Não, o aluno tem que se organizar até cognitiva e afetivamente para o seu percurso. Pensar, planejar no seu tempo e no seu espaço. E isso para mim é fundamental para qualquer curso à distância. Para qualquer curso, mas à distância em excelência porque você tem muitas coisas acontecendo na vida da pessoa. Ela não deixa de viver em geral. é um curso para profissionais que estão na ativa e quando ele se inscreve, ele se inscreve porque foi motivado por alguma coisa vinculada à sua vida, à sua prática profissional, algum questionamento. e quando você tem o depoimento de alunos, tem depoimento de alunos, você vê que ao longo do percurso muitas vezes ele tem vontade de desistir. Então, no próprio curso do primeiro da UAP, primeiro curso de administração, que foi coordenado pelo professor Matias do Departamento de Administração, houve um grande número de desistências a estudos sobre isso. Ele orientou até uma dissertação ou uma tese que estudou essa questão. Então, para mim, eu estou absolutamente convencida que quando a gente dá um curso à distância ou oferece a oportunidade de um curso à distância, o primeiro passo é se aproximar do aluno, o segundo é o aluno se sentir perto, o terceiro entender o contexto para cada aluno, o que é que vai acontecer e ajudá-lo a se planejar para esse tempo e espaço. Então, basicamente essa foi a grande lição que eu aprendi até hoje e estou muito convencida que não se faz e não se deve pensar em educação à distância sem entender a perspectiva da aprendizagem, como o aluno aprende, por que ele escolheu aquele curso, quais são as expectativas, juntar a expectativa de quem ensina na perspectiva de quem aprende e fazer essa mediação não necessariamente com ênfase na tecnologia, mas no processo de ensino e aprendizagem e da motivação e de manter a motivação e desafiar qualquer módulo ou qualquer curso tem que significar, tem que ser uma aprendizagem significativa para o aluno. Então, eu acho que se a gente fosse continuar, eu ia entrar muito mais, mas sugerindo, fecho aqui, sugerindo que, de fato, se veja no decanato de incêndio e graduação aquela iniciativa. segundo, sugerindo que se pense, eu não sei como é o CEA de hoje, eu não sei se começa o curso direto com a proposta do curso que foi ou se tem toda uma motivação inicial do aprender a aprender, o módulo inicial que foi o que eu escrevi, eu não sei se continuou sendo usado, se não continuou, eu não sei como o CEA está hoje, mas, com certeza, o envolvimento, o envolvimento do aluno com a própria aprendizagem e adquirir confiança nele mesmo, que ele é capaz de aprender. E a terceira coisa que eu diria e fecho aqui, se você não tiver uma outra coisa que a gente possa conversar, com essa ideia de que é o centro de educação e aprendizagem à distância, eu acho que tem muito mais sentido, inclusive, eu entrei no site da UNB também, tem A3, aprendizagem, que eu não sei se é do CEA, então está aí, aprendizagem está aí, então não dá o foco na aprendizagem, você muda o paradigma, não é a educação, não é a tecnologia pela tecnologia, não são as redes sociais pelas redes sociais, mas o aluno que aprende e o professor que ensina e que se envolve nesse processo de contexto, precisa entender que aprendizagem se dá na história da pessoa, mas no seu contexto, na sua cultura, na sua visão e off the TV they call me people. Say a next thing. Professora, o CEA de 2016, a gente teve uma transformação muito grande por causa da Dicitats, não sei se você lembra, a história do Dicitats da UNB, a gente teve um desligamento muito grande de vários colaboradores e o CEA também mudou de questão e o CEA passou a assumir outra perspectiva mais interna e aí o programa aprendizado, para que vocês não lembram, que foi o foco do CEA a partir de 2016 até 2018 mais ou menos, 2019, por aí. E em decorrência do outro exemplo surgiu o projeto Avotas, que é um projeto de formação para aulas de tecnologia e para novos resenhos de sala de aula, também nessa perspectiva do paciente e também do aluno. E aí hoje, durante a pandemia, nós trabalhamos muito com a estruturação do mundo e com o apoio ao professor para colocar as disciplinas no ar. De repente, todos os professores tiveram que colocar as disciplinas à distância, no ensino remoto, e aí se quebraram várias paradigmas, várias ideias, várias formas já preconcebidas, elas foram se quebrando e a gente está misterioso hoje. Então, o CEA se transformou muito, assim, da... foi ótimo. Transformou, é... Visceralmente, eu diria assim, completamente. Então, assim, esse legado todo, essa história do CEA, de fato, nos ensinou muito e nos trouxe muita... muita aprendizagem para ter esse novo momento. E aí o que eu queria que você fechasse era fazer essa retrospectiva, qual é o legado do CEA, como é que você vê o legado do CEA para a UNB, de que forma o CEA pode se tornar o CEA do CEA e se continuar contribuindo para alavancar o processo de ensino aprendizado, com o entanto de tudo o que você viveu e a nossa realidade de hoje. Olha, como eu disse para você, a realidade de hoje eu não tenho acompanhado. Sim, é por isso que eu te venho, só mais ou menos uma ideia do que a gente está fazendo. eu acho que o legado do CEA, primeiro, ele foi uma inovação, ele como proposta inicial, segundo, ele mostrou que é possível, o que muito não se acreditava, ninguém acreditava que é possível, quer dizer, fora aquilo que tinha, tinha duas coisas na cultura brasileira, que era, primeiro, aqueles, uma geração inicial de curso por correspondência do Instituto Universal Brasileiro, que hoje tem 80 anos já, mas eu não sei se você sabe, é que no começo a propaganda dos cursos saía no Gbis infantil, eu me lembro bem disso, bom, mas, então, não se pensava isso dentro de universidade, isso era para curso de corticultura, culinária, cursos assim, profissionalizantes de cursos rápidos, né, então, o SEAD foi importante no sentido de inovação, ainda que naquela época, mas era uma inovação muito centrada na tecnologia educacional, muito centrada, né, a discussão de aprendizado, não, não, ele estava assim, o preço for, oferecer o curso o aluno vai aprender, e esse pressuposto, ele funciona em termos, funcionou em termos, mas era precisar, o pai precisou existir isso para poder ter questionamento, então, o questionamento é importante, mas não invalida o que veio antes, né, e não sei se vale a pena dar esse exemplo, mas, quando eu entrei na faculdade de educação, em 82, eu cheguei, eu sou PhD em educação infantil, né, e eu cheguei na faculdade e, claro, entrei na área de tecnologia, que eu tenho grande entusiasmo pela tecnologia, inclusive, dei aula sobre isso, lá em Tirascar, onde eu morei, e no Instituto Piracicabano, Piracicabano, hoje é a Universidade do Metodista, eu trabalhei tecnologia educacional lá, disciplina, mas, eu conversei com um professor da faculdade de educação, falei, gente, nessa época, o ensino básico começava com sete anos, eu falei, sete anos é muito tarde, nós temos que pensar na criança, a partir de dois anos, antes disso, aí ele falou, peraí, Fábio, a gente ainda nem pôs todas as crianças na primeira série, você quer que se pense antes disso, naquela época, a gente mais educação para a escola, então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que a história é assim que se constrói, há um paradigma, há uma cultura, e a gente começa a questionar aquela ideia, então, o grande legado do SEADA ter sido a inovação, ter chamado que os cursos não precisavam ser presenciais, todos, senão, poderiam se ofertar, e poderiam, uma palavra importantíssima, se democratizar com o conhecimento, eu acho que a democratização, o acesso ao conhecimento, eu acho muito importante, hoje, quando eu vejo live, tal, live, tal, eu falei, gente, por que não se fazia isso antes? Então, por que se não discutia antes? Por que não, agora não, agora se faz fácil, por que se aceita? Então, eu acho que essa, eu fico muito feliz de ver que houve essa transformação, não conheço, gostaria de conhecer, mas, depois disso, eu já, continuo ainda com a educação à distância, como eu disse para você, em março, a gente começa um curso novo, amanhã nós temos uma reunião de todos os professores do curso, e, mas, eu acho que o mais importante é essa consciência da equipe do SEAD, é da importância de se pensar na aprendizagem, como ela se dá e de se conectar, né, quem assina, quem aprende, na motivação, para iniciar e na motivação para continuar e o que é que está fazendo a essa motivação continuar e entender isso aí e dinamizar a partir daí. E a ideia de grupo, né, a ideia de grupo, no sentido de que o aluno, a gente forma turmas e essas turmas, elas se comunicam localmente também, eu acho que isso é interessante. Então, é isso, eu não sei se eu fui a mais, se eu fui a menos, mas, estou sempre... professora, muito obrigada. Estou sempre à disposição e eu vou mandar para você, vou mandar via séria, ou talvez o Ed, que agora eu tenho... Não, via séria pode ser. Eu li ontem uma coisa que eu escrevi mostrando, e que tem alguns comentários dos alunos sobre o módulo que prepara para a aprendizagem. O Lida, me diga, aí tem algum, algum módulo que a gente discuta antes de qualquer coisa ou aprender a aprender? Hoje a gente não tem mais essa discussão, professora, eu não vejo, estou pensando aqui, tentando resgatar a memória. Quando a gente está, o que a gente está fazendo hoje, a gente tem um projeto, esse rodo de inovação para estar, que está trabalhando mais a questão da docência, como o professor trabalha essas novas tecnologias, como é que ele faz vídeos, como é que ele faz as lives, como é que ele coloca conteúdo no aprender, como é que ele produz conteúdo interativo. Então, está sendo trabalhado muito essa perspectiva, formação de mundo, formação para cursos de vídeos, podcast, ferramentas digitais, porque essa foi a demanda da pandemia. Da pandemia, foi essa, né? se voltou muito para orientar o professor em como o professor se porta, como o professor pode colocar o seu conteúdo à distância nesse período que se revolta. A gente trabalhou nesses 22 anos, muito mais perspectiva. E agora, tem-se uma nova demanda, né? como é que esse ágio vai vir na frente, qual é o papel desse ágio na instituição que vai caminhar muito para esse desenho colaborativo de desenho de cursos online, mas muito de parcerias internas, de auxiliar a universidade nesse ensino que vai se tornando híbrido, né? A partir da pandemia, a gente não sabe exatamente como vai ficar. A gente voltou, mas não voltou totalmente, né? Voltou, ainda muito poucas disciplinas voltaram para o presencial. A gente já tem a maioria da universidade ainda está à distância. E a tendência é que isso vá sumestrando. A gente não tenha só o presencial mais, né? Não tem. As discussões são amplas em torno disso. A gente tem participado muito disso. Até porque a gente tem uma realização que garante 40% do que o 40% do curso seja online, seja à distância, né? Então, eu acho que está muito em prol dessa discussão agora. A gente não está falando da discussão do aluno. Acho que a gente está muito nessa discussão de como a universidade funciona e como a universidade. após o professor e o próprio aluno nesse contexto. Eu entendi. É um outro momento. É outro momento. Eu acho que é outro momento, é. É outro momento. Não que a discussão que o senhor levanta é muito importante. Porque não adianta, né? Até vem a discussão sobre acessibilidade e uma discussão forte. Porque os conteúdos, os professores abriram, aprenderam a colocar os conteúdos mínimos no aprender, né? no mundo, que é o Ava, o ambiente de vitória pesada. Hoje, a gente usa o Aprender 3. O nome do nosso Ava hoje é Aprender 3. O professor conseguiu colocar as coisas dentro de um ambiente, produzir seu vídeo, produzir seu conteúdo online, mas ele não aprendeu a tornar acessível. A gente tem alunos furtos, a gente tem alunos certos, a gente tem alunos com baixa visão. E tem uma legislação hoje que obriga toda a universidade a atender esse tipo de aluno. que é justo, né? Faz parte até dos direitos humanos. E a universidade tem se visto agora um braço muito forte, agora tem sido estudo sobre acessibilidade, por exemplo, como tornar os conteúdos acessíveis para esse aluno. Então, tem essa discussão, sim, do aluno, de conteúdos que sejam mais interessantes, mais literativos, conteúdos que estejam mais alinhados ao perfil de aluno que a gente tem hoje, porque esse mais comum é tecnologia. O nosso aluno, muitas vezes, chega muito mais tecnológico do que o professor. Então, como é que a gente faz esse alinhamento, como é que a gente atende essa perspectiva de aprendizagem do aluno e como é que esse professor se instrumentaliza para ele poder afrontar e realmente ser um gestor da aprendizagem e não somente essa pessoa que retinha o conhecimento que falava na minha frente. Então, acho que a gente está nesse desafio hoje muito forte da tecnologia associada à pedagogia, como é que a gente produz conteúdo pedagógico e mexe nessa ferramenta e entendendo que esse aluno produz conteúdo também. Esse aluno tem o tempo todo produzido esses anos. É outro perfil de aluno hoje. Isso com a pandemia foi evidente como isso deu uma rua, você sabe? Deu uma guinada e está sendo problemático. Não tem que ser um problema ruim, está sendo um desafio para todas as instituições cúmplidas e as particulares também, mas está sendo um desafio muito grande. Esse período de pandemia foi um desafio muito grande para as universidades federais. Como se manter, uma universidade já tinha toda uma forma de funcionamento como é que ela altera tudo isso repentinamente. A URB ficou parada seis meses, sem semestre para conseguir caminhar. Tem que a universidade que não parou, que foi direto. A URB parou porque de repente toda outra coisa agora, como é que a gente faz para atender o aluno. Então eu acho que está muito forte essa discussão mais linda. Lívia, talvez, a gente vai fazer uma conversa, mas talvez caiba para o SEAD, nesse caso, uma contribuição que ele possa dar essa reflexão. Porque assim, uma coisa, por exemplo, eu tenho uma filha, que é professora na engenharia e ela é PHD em engenharia biomédica. Eu nem conheço os conteúdos dela, não conheço os conteúdos, mas eu penso, pô, tem engenharia que é a Petrobras. E talvez o SEAD possa levar, sei lá, talvez uma mesa redonda do SEAD no sentido sobre a discussão que é aprender e ensinar à distância. Esse seria. E os professores acessavam, se quisessem, mas poderia, por exemplo, se abria um seminário aberto sobre essa discussão de ensinar e aprender à distância, né? E abria a discussão, se poderia ver alguns professores que estão na prática e, aspas, estão aderindo e estão tendo sucesso, nessa, porque todo mundo teve que aderir, não teve escolha. mas alguns você identifica são mais entusiasmados do que outros, como dizer, né? E pode convidar para uma mesa redonda ou pode fazer a cada 15 dias aberto para a universidade. Poderia, por exemplo, chamar a reitora para abertura, né? Porque então haveria um primeiro evento sobre a educação à distância na UNB, que aí é mais do que SEAD, mas, assim, liderado pelo SEAD, é... perspectiva ou, sei lá, um subtítulo atrativo. E aí fazia uma primeira rodada e verificava e convidava todos os institutos de faculdade, né? Quem quisesse participar, aberto, você entrou, quero participar que nem eu fiz agora, se for o caso, e abrir a discussão. E aí o próprio SEAD tentar identificar e aí, sim, o aspa, o aluno agora passa a ser um professor para poder se entender que dificuldades ele tem, um, para aceitar, aceitar que eu digo por adesão, não por obrigação, nesse sentido. e segundo, que contribuições podem vir dos próprios professores, é identificar que dificuldades eles têm, quais os, o que que precisa prestar mais atenção, e que sugestões ele tem, podem surgir sugestões boas, entendeu? Então, é isso, e talvez valesse a pena a liderança do SEAD agora seria entender como esse processo está sendo vivenciado na universidade, quais são os entrados, quais são as perspectivas e o que propor do ponto de vista dos professores mesmo. Então, é outra sugestão. É maravilhoso, professora, eu acredito que já tem alguma iniciativa do DEM nesse sentido, ou coloquei essa da Justiça, mas, com certeza, precisa desse balanço agora. Precisa, precisa, todo mundo passou pela experiência e como é que isso está, né? Tem professor que eu sei gravou, gravou, as aulas e o contexto e a interação como é que se dá, entendeu? Essa interação com os alunos é muito, muito importante. Tá bom? Tá ótimo, professora, muito obrigada. Eu vou levar certamente o seu tema é muito especial e vale muito a pena. Eu acredito que o DEM está ordenando aí o projeto, o programa 3M, ele traz muito essa discussão desse contexto de ensino-aprendizagem com foco na aprendizagem, que é o que você está ressaltando o tempo inteiro. Então, é uma discussão que cabe muito dentro desse contexto e aí eu precisaria de me atualizar para ver se o vídeo já está sendo feito, mas vale a pena sim. Vou colocar isso para a Letícia, a Letícia é nossa diretora, para ver como é que, como é que, porque, assim, o que eu sei é que há muita discussão em torno disso agora, qual é o balanço disso e para onde a gente caminha. porque muita gente já acredita que não, é claro que muita gente quer a universidade totalmente como era há dois anos atrás, só que a gente sabe que isso não é real, mas mudou, o modo desoperante mudou, nós mudamos, nós adquirimos muitas competências, nossos professores, alunos, servidores, durante a pandemia. Isso mudou a dinamica da universidade. então, como o SEAD vai articular isso, como o SEAD já está participando hoje dos conselhos da universidade, então já está assim, já tem uma participação bem mais efetiva dentro desse tipo de discussão, mas eu acredito que essa é uma discussão da universidade hoje. Eu acho que, Bíblia, eu acho que o SEAD precisa assumir liderança mesmo, sabia? Precisa aparecer como líder, para poder, aspas, justificar mais ainda a sua existência e principalmente se vem esse carinho de obrigação, que foi assim a gênese, vamos dizer, é transformar um pouco essa visão. Aconteceu isso, mas vamos deixar, vamos transformar, a gente pode transformar, e se o SEAD aparece, eu acho que eu já fui, já fui de conselho, ficou com conta de ser presidente de SEAD, acho que não é uma coisa nova não, viu? É porque há muito tempo, quando eu entrei em SEAD, não tinha, a gente não participava, agora voltamos, recentemente, eu já participei. três anos, quatro, mas com a gestão da Márcia, com a gestão da Márcia, que saiu do seu passado. não, eu já, eu me lembro que eu já participei sim, mas enfim, isso não é o mais relevante, o mais relevante é o momento agora. Como a gente está começando o ano escolar, essa agenda tem que ter uma liderança da educação à distância, e a liderança, que como não é só ensino de graduação, mas é muito mais do que isso, então, por isso que eu digo, convida a reitora para a abertura, aparece no SEAD, e tenta ouvir as pessoas nas dificuldades, nas sugestões, não é? E faz um evento online, eu acho que é uma ideia boa para marcar a presença, e o próprio, o próprio vice-reitor, eu muito, você sabe, fiquei muito perto do Henrique, por conta do, por conta desse curso da Espanha também, e isso quando eu era coordenadora pedagógica. Tá bom? Tá ótimo, professora, muito obrigada, viu? Obrigada pela sua disponibilidade, pela sua preocupação, pela sua orientação, pelos seus insights, muito obrigada. Obrigada, obrigada, Eder, também, e a gente se vê por aí. Amanhã já tem uma reunião, amanhã já tem uma reunião do Reabilita, e nós temos um livro já publicado, não sei se vocês sabem, sabe? Não, peraí, eu vou só pegar ele, bem pertinho, tá bom. Ó, esse aqui é do curso, ah, que lindo, professora, que lindo. E o primeiro, o primeiro módulo dele, essa discussão de aprendizagem, que eu falei para você, e o primeiro módulo é exatamente, aprender a aprender na educação à distância, aprender a aprender na educação à distância. e aí, só para, rapidinho, o mapeamento do campo, crença, a unidade 2, crença, vida, e processo de ensino, aprendizagem, as relações, aí, linha, mestra do projeto da aprendizagem, sua carta de navegação, que é aquilo, e isso aí. Então, eu acho que esse evento precisa acontecer já, para marcar a presença do SEAD, e chamando a reitora para abrir. Legal. Muito bom. Chama Henrique. Tá bom. Tchau. Um beijo. Valeu. Um abraço, professora. Um abraço, professora. Um abraço também, foi um prazer grande, tá? Prazer foi meu, tudo de bom. Obrigado. Tchau.